Em 2022, a Polícia Militar divulgou que foram 2.078 casos de furto registrados aqui em Três Lagoas. A Polícia Militar tem intensificado o policiamento para coibir esse tipo de crime. O repórter Isael Espíndola esteve na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar para saber sobre essas ações. Diariamente, nós noticiamos aqui os casos de furtos que acontecem aqui em Três Lagoas, residências, lojas e empresas. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Capitão Flávio Moura, do 2º Batalhão de Polícia Militar, para saber se houve um aumento nesses casos de furtos aqui em Três Lagoas comparado ao mesmo período de 2022 e também 2021. Capitão, houve um aumento de furtos aqui na cidade? A Polícia Militar vem tomando ações, a gente realizou no início do mês de dezembro, ainda está realizando a Operação Boas Festas, o visa aumentar a ação policial militar no intuito de coibir, inibir cometimentos de delitos e de infrações. Comparativamente, no mês de dezembro de 2022 com o mês de dezembro de 2021, a gente teve um número menor de furtos nesse mês de dezembro. A gente pode citar alguns dados estatísticos referentes à Operação Boas Festas para o mês de dezembro, para o mês de janeiro de 2022. Somente agora, no mês de dezembro, nesses primeiros dias do mês de janeiro de 2023, a gente teve a abordagem de mil pessoas, a abordagem de veículos, 892 veículos entre veículos, duas rodas e quatro rodas. Houve a condução de 16 pessoas para a Delegacia de Polícia Civil, dentre as quais, dentro dessas 16 pessoas, cinco dessas pessoas foram autores de furto, presos em flagrante pela Polícia Militar e conduzindo a Telegacia de Polícia Civil. Tivemos também, como números positivos, o cumprimento de sete mandatos de prisão ou recapturas de indivíduos foragidos à justiça, somente nesses primeiros dias de janeiro. E como destaque, nós tivemos uma ocorrência na quarta-feira, dia 4, na noite, entrando já na madrugada, dia 5, em que a Polícia Militar recebeu imagens de furtos que ocorreram na área comercial da cidade de Trilagoas e conseguiu identificar os autores que estavam praticando esse furto, que era um casal. A partir dessa identificação, a gente conseguiu identificar o local onde eles estavam, onde residiam, e conseguiu realizar a prisão desse casal. Eles tinham realizado um furto no dia 31 e também no dia 3 de janeiro de 2023. Dessa ação, resultou a recuperação de vários objetos, além da condução desse casal e da prisão permanência dele na delegacia, na prisão em flagrante, resultou a recuperação de vários objetos eletrônicos que haviam sido furtados. Oito notebooks, três televisões, equipamentos eletrônicos diversos, micro-ondas, videogame e, entre outros, aparelhos eletrônicos recuperados. Também dessa ação da Polícia Militar, houve a identificação de um autor de receptação que tinha adquirido um dos produtos furtados, que é um videogame, e também foi preso nessa madrugada do dia 5, nessa ação da Polícia Militar. Então, a gente tem bastante resultados positivos. A gente busca fazer, direcionar o policiamento a pontos sensíveis, horários estratégicos, tentando trazer a maior sensação de segurança para a população trans-laguense. Agora, capitão, nós estamos num período de férias e muitas pessoas acabam viajando e deixando suas residências fechadas. E, com isso, acabam acontecendo esses furtos. O que a Polícia Militar tem intensificado nessas rondas durante a noite, madrugada, durante o dia? Se existe um aumento no efetivo ainda durante esse período? Sim. A Operação Boa César, que foi iniciada em dezembro, ainda está em vigor. Então, essa operação visa justamente um aumento do efetivo em horários e em pontos sensíveis e estratégicos da cidade, com vistas a coibir possíveis delitos que venham a ocorrer, que possam ocorrer, inibir, aumentar essa associação de segurança. Agora, muita gente acaba associando esses furtos com a saidinha desse período de festas. Alguma ocorrência envolvendo esse pessoal? Bom, como eu disse, a gente tem os dados que a gente trouxe, que foram conduzidas 16 pessoas até a delegacia. Dentro dessas 16, 5 foram autores de furtos. Não tem como relacionar, pontuar com essa situação. Apenas a gente tem esses dados, que foram conduzidos exclusivamente, tirados de circulação, 5 autores de furtos pela Polícia Militar, somente no meio de janeiro, agora, no início do ano de 2023. Só para a gente ressaltar, então, o efetivo do 2º Batalhão continua normal, não houve uma redução por causa de férias, a Polícia Militar está nas ruas? É, justamente o contrário. Nesse período de festa, há um aumento, a intensificação do policiamento, aplicação do efetivo, o maior número do efetivo, em pontos sensíveis e estratégicos da cidade. Justamente, é o contrário do que o senhor relatou. Aumenta-se o policiamento, a ação da Polícia Militar, nesse período de festas e do início do ano. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Só para lembrar que o telefone da Polícia Militar é 190 e é importante que a população também faça suas denúncias, caso vejam algum furto acontecendo, lembrando que também tem a denúncia anônima. Volto aos estúdios.